Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho aqui aparecendo novamente, tô falando que já tá virando costume isso, né? Mas eu vim aqui gravar um vídeo de recebidos pra vocês, apesar que eu nem precisava aparecer nesse vídeo, era só mostrar meus pés, né? Porque o que eu recebi, vocês vão babar, vocês vão babar. E o melhor, o preço, né? Que vocês adoram preço barato, gente, é muito barato. Bom, nem comecei, já tô falando, já me empolguei aqui que vocês sabem como eu sou, né? Gente, então, é uma parceria nova aqui no canal sobre sapatos que vocês adoram, que mulher que não gosta de sapato, né? Inclusive, maridos, namorados que estão assistindo, está chegando o dia dos namorados aí, então, ó, um presente bacana pra dar aí pra esposa que mulher adora minha sapato. Fica a dica, hein? Gente, é uma parceria nova, então, que chama Rick Sapatos. Eu vou deixar o Instagram, página do Facebook, tudo aqui certinho pra vocês, WhatsApp, tá? Então, pra você comprar, você pode comprar pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Eu vou deixar todos os dados da pessoa aqui embaixo, tá? Ele chama Ricardo, ele atende vocês super rápido, mandou a mensagem, ele responde na hora. E, gente, pensa nos sapatos confortáveis. É top os sapatos dele, ele é aqui de Campinas, então, se você for de Campinas, o frete é grátis, olha só. E mesmo se você não for de Campinas, não tem problema, gente. Ele falou pra mim que ele enviou daqui de Campinas pra Santos, é longe, por Sedex, e ficou no valor de R$21,00. Então, o frete é super barato, vale a pena, vem super bem embaladinho, ele manda super caprichado. Todos os sapatos vêm em caixas, tá? Olha, então, todos os sapatos ele manda na caixa, dentro da caixa vem o papel enroladinho, ó, top. É que eu já tirei tudo aqui, né, pra provar, ver se servia. Ele me enviou três pares de sapato e eu vou mostrar agora os três pares que ele me enviou. Vamos começar pelo escarpão que ele me enviou. Gente, para tudo pra esse escarpão. O meu número é 35, mas tem todas as numerações, todas as cores. Se você quiser salto maior, tem salto maior. E agora, gente? Ah, detalhe, os sapatos dele são todos diretos de Jaú. Então, gente, quem já comprou sapato lá em Jaú ou já foi pra lá, sabe a qualidade dos sapatos de lá? É super bem acabado. Olha isso. Ele tem todos os sapatos que eles enviam. Olha, tem essa... Tá vendo? Essa etiquetinha aqui. Não é etiquetinha, né, gente? Como que chama isso? Ah, é tipo um brochezinho, assim. Eu achei uma graça isso daqui. E o melhor, o acabamento dos sapatos... Sabe aquela linha Comfort? Todos os sapatos que ele me enviou. É tudo fofinho por dentro. Olha isso, gente. Não sei se vocês conseguem ver. É tudo fofinho. É super confortável. Eu peguei um saltinho menor. Por quê, gente? Todos os saltos que eu tenho são saltos muito grandes. E eu acabo não usando. Porque sabe que sapato de saltão cansa o pé. Esse daqui já... Ó, pode ver a sola. Tá até sujinha. Eu estava andando com ele aqui dentro de casa e super confortável. Dá pra sair tranquilo. E todo o sapato... Gente, pensa no sapato confortável por dentro. Pensa! É top os sapatos deles. Então tem várias cores, tá? Todas as numerações. Eles também trabalham sobre encomenda. Vamos supor que você veja um sapato e você goste daquele modelo. Manda foto pra ele que ele vai ver se ele encontra pra você. E vale super a pena porque, gente, o frete dele sai barato. Se você for de Campinas, ele entrega na sua casa e não cobra nada. E detalhe, né? O preço do sapato... Ó, entra em contato que vocês vão ver como é barato e como vale a pena. Lá no blog tem fotinho no pé que aqui eu não consigo mostrar pra vocês, né, gente? Então lá no blog tem fotinho no pé pra vocês verem. Como eu disse, o meu número é 35, tá? Então esse foi o primeiro que ele enviou. O segundo que ele me enviou... Gente, olha essa Anabella. Também... Ó, olha o acabamento dessa Anabella. Super bem acabado, tá vendo? Ó, número 35. Ela é toda de camurcinha. Ah, eu esqueci de falar. O escarpão, ele é invernizado, tá vendo? Olha, ele é lindo. Ai, gente, eu amei o escarpão. Vocês vão me ver usando muito esse escarpão, viu? Nas introduções dos vídeos. Olha, então, essa Anabella. Ela é de amarrata super em alta. Na verdade, não é Anabella o nome disso, né? Como que chama? Tem outro nome. É... Como chama? Espadrilhe, né? Eu acho que é espadrilhe, se eu não me engano. E então você... Fica lindo, super confortável. Também todo da linha Comfort, olha, todo fofinho por dentro. E tem outras cores e tem outros modelos também, tá, gente? Isso daqui não é nem... Gente, ele me enviou três pares, três modelos diferentes. Mas entra lá que vocês vão ver a quantidade de modelo. Tem bota agora pro frio. Então, entra lá pra vocês verem, tá? Então, esse daqui também foi um dos pares que ele me enviou. E como eu disse, ó, todos vêm em caixa, tá? Ele manda tudo em caixa, bonitinho, pra você poder guardar aí. E o terceiro e último, ó, que eu falei pra você aqui do broxizinho que vem, tá vendo? Que deve ser a marca, né? Gente, o que é esse tênis? Super tendência. Olha isso, tem outras cores. Também da linha Comfort, ó, todo fofinho por dentro. E eu amei. Gente, eu amei. Não tem o que eu falar desse tênis. Não tiro do pé. Eu coloquei ele aqui dentro de casa só pra ver, eu não saí ainda. E até porque eu até saí esse final de semana, aí eu falei, vou gravar pra você, vou usar o tênis. Só que como ele é branquinho, ia sujar e eu queria vir gravar aqui antes pra vocês. Então, eu falei, vou gravar logo pra mim poder usar. Porque, gente, não dá, né? Com um tênis desse em casa eu não pude usar porque eu tinha que gravar o vídeo pra vocês. Ficou super rápido, ele mandou, mesmo eu estando aqui em Campinas, ele mandou pelo correio. Porque, como eu sempre falo, eu gosto de ver como chega o produto pra vocês. Então, chegou super rápido, tá? Chega super bem embaladinho. Fiquem despreocupadas quanto a isso, porque ele manda super bem embaladinho os sapatos. As caixas não estão nem amassadas. Então, fiquem tranquilas quanto a isso. Então, esse daqui também foi um dos pares que ele me enviou, tá? Então, foram esses três pares, tá? Um tênis, um espadrilhe e um escarpão. São três modelos que dá pra mim montar vários looks aqui no canal pra vocês e é a proposta. Eu vou começar a usar agora os sapatos aqui pra compor os looks que eu monto aqui em todas as introduções dos vídeos, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode enviar a mensagem direto pro Ricardo, que ele responde vocês super rapidinho, tá? E, gente, vale a pena. Fica a dica aí, presente do dia dos namorados. Eu sei que tem bastante homens que me assistem, porque, inclusive, eu até começava os vídeos meus, eu começava Olá, meninas! Recebia muitas reclamações. Então, eu sei que tem muitos homens aí que me assistem. Homens casados, homens que namoram. Então, fica a dica aí pra dar de presente. Ó, vale a pena. Sua mulher vai adorar, sua namorada vai amar. Então, até fica a dica aí pra presente dos dias namorados, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, como eu disse, tem fotinho lá no blog no pé pra vocês verem como que fica, tá? Que eu sei que tem muita gente que gosta de ver como que fica. Então, as fotinhos estão lá no blog, entra lá pra conferir. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.